Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas, não é mesmo? Eu sei, você já está cansado de escutar isso todo o início de vídeo, porém, eu faço isso para relembrar vocês, né? Porque isso tem que ficar muito bem fixo na nossa mente. Você deve lavar muito bem as suas mãos com água e sabão. Você deve utilizar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca. E você deve evitar as aglomerações, evitar ficar em espaços com bastante gente e, de preferência, ficando em casa. Meus amigos e minhas amigas, chega agora dessas dicas que você já cansou de escutar, mas vou relembrar sempre. Dando continuidade ao núcleo audiovisual para a faixa etária de 11 a 13 anos. Como eu já falei, esta faixa etária, vamos trabalhar primeiramente com áudio, com som. Por isso que sempre vai aparecer no comecinho aqui, este símbolo aqui do microfone. Para relembrar, para deixar claro que é a parte de áudio para a faixa etária de 11 a 13 anos. Então, uma das coisas que eu falei, que a gente vai realizar, que são as edições de música, através do aplicativo, do software de edição Audacity, que a gente vai ver isso em breve, a gente deveria começar a entender o que é o som, não é mesmo? Então, vídeo aula passada, eu comecei a falar das principais características do som e hoje eu queria falar sobre sonoplastia. O que é a sonoplastia? O que compõe uma sonoplastia? Então, a sonoplastia é o conjunto de sons que vão ser característicos de determinado produto audiovisual. Seja só de áudio, seja de áudio e vídeo. Por exemplo, um filme. Então, você já percebeu, você tem a noção de que nos filmes, além de todo o contexto ali da história, existe a sonoplastia, por exemplo, de música. Então, nos filmes, geralmente, você tem uma música caracterizando certo momento. Então, deixa eu passar aqui o slide para a gente ficar nos componentes aqui. Deixa esses quatro componentes como os principais que vão compor uma sonoplastia. Então, temos a música, né? A música, se você for até prestar atenção, para um pouquinho e escuta. Tem uma música de fundo nos nossos vídeos. Sim, eu sempre coloco uma música de fundo. Então, a sonoplastia desse vídeo aqui também temos uma música, ok? Temos a voz, né? Tem os diálogos dos personagens, tem a apresentação de um programa, tem eu falando agora com vocês. Então, a voz faz parte da sonoplastia. Temos os efeitos sonoros, né? Então, por exemplo, se eu fosse agora... Vamos supor que a gente estivesse fazendo um game show e eu colocaria o tempo de vocês pensarem numa resposta. Então, eu poderia colocar uma trilha sonora assim. Então, seria o efeito sonoro dessa pergunta, desse programa, né? Então, existem também os efeitos sonoros. Se acontecesse uma explosão, né? Num filme tem que ter o ruído da explosão. Então, se você está fazendo um programa sobre fantasmas, você vai ter uns efeitos sonoros, alguma coisa. Então, os efeitos sonoros vão dar mais característica, mais sentimento, mais... Traz mais algo lúdico para aquele produto, né? Para aquele material. Temos também o quê? A parte de ruídos, né? O que são os ruídos? Presta atenção. Vou parar de falar. Vou tirar minha música, vou dar minha sonoplastia aqui. E você vai reparar o que acontece à sua volta. Presta atenção. Conseguiu prestar atenção? Conseguiu ouvir alguns ruídos? Tem alguém cozinhando na sua casa? Tem um barulho lá de prato, de faca, de panela? Tem um carro passando na rua, um ônibus? Tem um cachorro latindo? Tem um gato meando? Tem passarinho cantando? Os vizinhos falando? Então, os ruídos são essas outras coisas que não estão por um certo motivo. Por exemplo, a música, essa música que está aqui no nosso vídeo, ela não é um ruído, porque eu estou colocando ela de propósito aqui no meu vídeo. A minha voz também é algo proposital. Eu estou falando com vocês, a minha voz é um componente exclusivo para esse vídeo. Os efeitos sonoros eu não coloquei agora, mas eu coloquei anteriormente. Eles estão por um motivo, é proposital eu colocar isso. Mas, por exemplo, se estivesse trocando uma música na rua agora. Essa música, ela não seria uma música da minha sonoplastia, ela seria um ruído. Certo? Esse barulho aqui, que é da minha cadeira, ele não faz parte. Então, ele é um ruído. Então, os ruídos são todos aqueles componentes que não estão por um certo motivo ali, mas eles acabam acontecendo. Então, temos esses quatro componentes principais para a sonoplastia. Música, voz, efeitos sonoros e ruídos. Ok? Vamos lá. Vamos passar aqui o slide. E aí, a gente entra naquela perguntinha que eu deixei na videoaula passada. Eu perguntei, silêncio também é som? E algumas pessoas responderam. E agora, eu vou dar a minha resposta para vocês. Mas, apesar do silêncio, se a gente for traduzindo a palavra silêncio, é ausência de som. Então, em teoria, silêncio não é som. Porém, você já ficou totalmente em silêncio? Eu acho que você nunca ficou totalmente em silêncio. Aliás, eu tenho certeza que você nunca ficou totalmente no silêncio. Por exemplo, agora tem vários ruídos acontecendo. Então, se você pausar essa videoaula, ficar sem som nenhum ali do celular, você vai reparar aqueles ruídos que a gente mencionou agora. O carro passando na rua, um ônibus, cachorro latindo. Aqui no meu, por exemplo, tem um barulho da ventoinha. Então, esse barulho é a ventoinha do computador. Agora, vamos supor que você está lá de madrugada, você está sem sono. Você não está conseguindo dormir umas 3, 4 horas da manhã, quando não tem praticamente som nenhum vindo da rua, né? Não está passando o carro, os vizinhos estão dormindo, os cachorros e os gatos também estão dormindo. Você está no silêncio. Você consegue não escutar nada? Tenho certeza que nesse momento você escuta um apito, uma campainha na sua orelha. Então, eu tenho certeza que você nunca escutou o silêncio. Porque o cérebro tenta preencher a falta de som. Isso pode levar a náuseas e ataques de pânico. Então, quando a gente nasce, a gente é bombardeado de várias informações. Aliás, até mesmo de nascer, né? Quando você está lá na barriga da sua mãe, você consegue escutar algumas coisas. Por isso que o pessoal fala que você tem que cantar, você tem que conversar bastante quando ainda está em gestação. Porque aí o bebê já vai acostumando com aquela voz dos pais, né? Então, a gente está sempre escutando algo. Se você não tem um problema auditivo, né? Algum tipo de deficiência que impossibilita você de escutar, o tempo todo a gente está escutando algo. Então, o nosso cérebro tenta preencher essa falta de som. E é por isso que você nunca estará em um silêncio absoluto. Até porque, para você ficar no silêncio absoluto, você precisaria ou estar no espaço, né? Por que no espaço? Porque o som se propaga pelo ar, né? Então, se você está lá no espaço onde não tem ar, o som não acontece. Então, lá no espaço você teria a sensação do silêncio absoluto. Ou então, aqui na Terra, você teria que estar em uma dessas salas aqui, ó. Isso aqui chama sala do silêncio. Ela é uma sala que foi produzida para fazer o silêncio total. E é por isso que ela tem todo esse acabamento dessas espumas acústicas, desses formatos aqui. Tanto nas paredes, quanto no chão e quanto no teto. Então, você pode ver que é totalmente forrada com esse material para isolar acusticamente e evitar o eco. Aliás, você sabe o que é o eco? Você sabe o que é o eco porque você já deve ter escutado, você já deve ter feito alguma brincadeira de eco. Em um lugar, por exemplo, nas escadas de um prédio. Você é eco, eco, eco. É quando o som volta, né? E isso acontece porque ele bate em alguma coisa e retorna. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês. Eu estou aqui no quarto. Apesar disso aqui atrás ser um tecido, né? Já mostrei para vocês. Isso aqui é o meu tecido de cromo. O meu braço some. Se eu subir aqui, começam a aparecer essas coisas lá atrás. Tem a parede na minha frente. E quando eu falo, quando eu imito um som, ou seja, quando eu estou falando ou emitindo qualquer som que seja, a onda sonora, esse som vai percorrer o espaço, vai bater na parede e vai voltar para mim. Então, o eco é quando o som vai e volta. Então, nessas paredes, nesse chão, nesse teto, o som, quando você produz um som, vamos supor, esse senhor aqui que está sentado. Se ele falar alguma coisa, a onda sonora da voz dele vai percorrer o espaço, vai bater aqui e desaparecer o som. O som acaba sendo absorvido nessas paredes. Por isso que está totalmente forrado. E nessas salas do silêncio aí, você não consegue ficar por muito tempo. Exatamente porque eu falei agora há pouco, né? Do cérebro tenta completar essa falta de som. Então, as pessoas ficam muito pouco tempo aí dentro. Você começa a se sentir sufocado, você começa a ter ataques de pânico, né? Náusea, enjoo, vontade de vomitar. E aí, fica dessa maneira. Certo? Então, o silêncio, para mim, também é som. Porque a gente não consegue ficar totalmente em silêncio. E o silêncio, ele faz parte da sonoplastia também, né? A gente pode colocar ele. A gente pode agregar, adicionar aquela lista dos quatro. Então, por exemplo, aqui, música, voz, efeitos sonoros e ruídos. A gente adiciona a parte do silêncio também fazendo parte da sonoplastia, né? Então, a sonoplastia de um filme, por exemplo, em algum momento que fica totalmente em silêncio. Aquele silêncio quer dizer algo. Aquele silêncio traz um propósito, né? Então, o silêncio, para mim, é som e faz parte, principalmente, da sonoplastia de um produto. Quando eu mandei vocês... Quando eu fiquei em silêncio e tirei até a música, esse silêncio foi proposital para algo. Então, o silêncio também faz parte desse nosso vídeo, da nossa videoaula. Certo? E em relação à parte de música aqui, música é um componente muito especial, porque a música vai trazer muito sentimento, né? Vai trazer muito sentimento. Então, eu gostaria de fazer um exercício que vai ser da seguinte maneira. Eu vou colocar três músicas. Essas músicas não são conhecidas, porque eu não posso utilizar músicas famosas aqui, devido a direito autoral. Então, para o nosso vídeo não ocorrer nenhum tipo de restrição do YouTube utilizando músicas famosas, eu vou utilizar o que a gente chama de música branca, né? Trilha branca são músicas que foram feitas sem direito autoral e para ficar de fundo, né? De algum produtor audiovisual. E aí é o seguinte, eu vou colocar três músicas. Cada música, eu quero que você coloque nos comentários. Música 1 e coloque o sentimento que você teve ao escutar essa música. Depois, a mesma coisa com a música 2 e a mesma coisa com a música 3. Então, é o exercício que a gente vai fazer agora. Vou colocar uma música, você vai escrever nos comentários. Música 1, sentimento tal. Qual o sentimento que você teve? Nossa, pessoal, mas sentimento... Vamos supor que seja para compor a trilha de um filme. Então, se você não conseguir dizer o sentimento que você teve da música, você pode falar Ah, essa música aqui seria a trilha para um filme de ação, um filme de suspense, um filme de romance e por aí vai. Ok? Combinado? Então, vamos a esse exercício. Deixa eu colocar um fundinho neutro aqui. Vou abrir o site e é o seguinte, música número 1. Qual o sentimento traz a você? Música 1 e... O que é isso? Então, essa foi a música 1. Então, coloca nos comentários. Música 1 e o sentimento ou para que tipo de filme ou cena, se for mais fácil, você descrever. Música 1 foi essa. Agora vamos para a música 2. Música 1 e o sentimento ou para que tipo de filme ou cena, se for mais fácil, você descrever. Música 1 e o sentimento ou para que tipo de filme ou cena, se for mais fácil, você descrever. Então, foram as 3 músicas. Então, coloca nos comentários. Música 1, sentimento. Música 2, sentimento ou a cena, o tipo de filme e a música 3. E aí a gente volta a conversar na próxima videoaula sobre essa parte de sentimento e onde a gente entregaria cada tria sonora. Eu vou trazer um gamezinho então para vocês. A gente vai fazer um game show no próximo vídeo para a gente ficar ainda mais com a ideia mais clara na nossa mente do que do que do descer dessa questão da música com o sentimento, ok? É isso minha gente. Aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e tchau!